E precisa de muito burburinho não, basta você estar ligado com o Senhor, porque o nome de Jesus tem o poder pra fazer todas as coisas. Amém, né? Por muito falar, por muito se expressar que as coisas vão acontecer, por tua fidelidade a palavra de Deus. Então fique ligado hoje, que eu creio que Deus vai operar muito na sua vida em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, coloca as mãos sobre o teu coração, você aí na sua casa, onde você está conectado. Aproveite essa oportunidade, se você precisa colocar a tua vida em ordem, fale com o Senhor agora. Agora, você está tendo a oportunidade e o privilégio de preparar o seu coração pra receber a palavra. Pra sair daqui com o seu coração cheio da vida do Senhor. Aleluia! Ô Espírito Santo, sendo derramado sobre a tua vida até transbordar, ao ponto de incendiar toda a tua casa, os seus familiares em nome de Jesus, diga glória a Deus. Então vai falando com o Senhor, vai se aproximando. Não perca essa oportunidade de abrir o seu coração a Jesus. Não perca essa oportunidade de você se colocar diante do altar. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos aproximamos deste momento. O Senhor conhece a necessidade de cada pessoa. Meu Pai, o motivo ao qual essa pessoa está aqui, claro, é de adorar ao Senhor, de buscar a tua face, de aprender no teu santo templo, mas também o Senhor, ela precisa de uma resposta na saúde, na vida financeira, meu Pai, na vida sentimental, matrimonial. Senhor, toca, meu Pai, neste coração cansado. É a tua palavra operando, meu Pai, sinais, milagres, maravilhas e prodígios. Ô, meu Pai, estamos aqui crendo verdadeiramente no teu mover. A porta se abrindo. Meu Pai, tudo que está travado na vida desta pessoa sendo destravado. Então abre o seu coração, fale com o Senhor, vai se derrmando diante do altar. Diga pra ele, és aqui a minha vida diante da tua presença, Espírito Santo. Meu Deus, aquece este frio o coração. Essa pessoa precisa receber do Senhor a luz, a direção. Ela precisa ser aqui sendo conduzida por tua palavra. Aleluia! Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, aqui neste lugar, nesta casa que está conectada conosco. Isso, há um quebrantamento muito forte. Ah, os corações estão se rendendo a ti, Senhor. Enquanto você está louvando, adorando a Jesus. Então você está recebendo esta alegria, força pra vencer. Diga aleluia! Isso, se prepare mais e mais. Minha resposta está chegando. Crê nisso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Minhas amparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E entrar. Ah, já coloquei. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata Eu já coloquei, ele cai mais uma vez Eu já coloquei Estou só te esperando, vem Vamos dançar Maranata Maranata Aleluia Nosso coração é teu, Senhor E se tem os corações neste dia, Espírito Santo Oh, aleluia Onde é o Espírito do Senhor é a liberdade É claro, confere Minhas lamparinas Estão acesas E nunca falte azeite na sua vida E nunca falte um só nome, Jesus Só estou esperando O barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater É só bater que eu vou abrir pra você Entrar É só bater que eu vou abrir pra você Deixe o Senhor entrar com a sua palavra Entrar Já coloquei, as minhas vestidas Estou só te esperando, vem Com a luz dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, mas suas mãos declarem Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar Tem fogo, tem fogo Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa A sua voz declarando Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar Pode morar Pode morar Pode morar Aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar 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 Vem neste lugar hoje Em nome de Jesus Aleluia Pura Libertações Pelo teu mover Pelo teu mover No nosso meio E vamos aplaudir Tudo bem Tudo bem Forte Glória a Deus Tome teu assento Por favor Em nome de Jesus Música Música